A seguir, Fantasy City! Oi pessoal, meu nome é Karine Rangel e estamos no programa Fantasy City e vamos falar sobre animes, jogos, lendas japonesas, cosplays e todas essas coisas. E o nosso primeiro assunto é sobre anime e o anime de hoje é o Inuyasha. Bom, vou contar um pouquinho sem contar o final, até porque gente, é uma história assim longa e muito, muito boa. O Inuyasha fala sobre o Inuyasha, né? Óbvio, claro que é óbvio. E o Inuyasha ele é metade humano e metade yokai. Então ele meio que fica discriminado nesse mundo que ele vive do Japão, da Era Feudal. Por quê? Tem os yokai, só que os yokai não querem andar com ele porque ele é fraco. Porque ele tem metade humano, então ele não é totalmente forte. E os humanos tem medo dele, então ele tem que estar sozinho, alone e tal. E aí ele vive nesse mundo e ele decide que ele vai começar a tentar ser mais forte. Então ele começa a fazer lutas com os yokai do mal, ele começa a treinar, a fazer coisas pra ficar mais forte. E aí vai acontecer algumas coisas no anime, que eu não vou contar, que vocês vão saber de tudo. E ele se apaixona por uma menina que protege umas coisas aí, que eu não vou falar pra não dar um spoiler. Só que o que acontece? Vai acontecer uns rolos no anime e tal. E ele meio que fica adormecido por muito tempo e essa menina morre. Nisso que ela morre, depois de um tempo, ela vem reencarnada em uma menina humana. Só que assim, ela vem reencarnada, só que ela não vem com a personalidade dela. Vem com a personalidade da menina, só que meio que a alma é dela. E essa menina tem uma ligação com o Yui Yasha. E quando essa menina volta, acontecem umas coisinhas e ele meio que volta desse sono que ele tava. E aí, essa menina, que é essa menina humana, que começa a ajudar ele a fazer as coisas das batalhas, que ajuda ele em umas coisas que ele tá tentando nesse anime, que eu não posso falar porque senão vai dar muito spoiler. É isso, gente. Eu vou falar só isso porque não tem como falar desse anime sem dar tantos spoilers. Por isso que eu tô parando aqui dando suspense. Pra vocês assistirem porque vale muito a pena, é muito legal. Ele é clássico, gente. Então assistam porque vale a pena. Mesmo se vocês não gostarem desse anime, vale a pena dar uma olhadinha ou pesquisar sobre só pra vocês conhecerem um pouquinho mais. Porque a história é muito boa mesmo. Bom, gente. É isso. A gente vai pro intervalo rapidinho, mas não saiam daí, gente. Pera aí que a gente volta daqui a pouquinho. Você está assistindo Easy Channel Luton Art Studio Sound Tudo o que você imaginar para diferenciar a divulgação do seu produto Luton Art Studio Sound E sinta a diferença Ligue para Luton Art Studio Sound 011-2026-0580 Ou 9665-6199 Operadora Vivo Ou se preferir 98427-8834 Operadora Vivo Luton Art Studio Sound Pois o desejo é seu E a criatividade é nossa Estamos apresentando Fantasy City Voltamos, gente. E agora vamos falar sobre jogos. E o jogo de hoje é o Tekken. Eu vou falar um pouquinho desse jogo, gente. Porque ele é muito, 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 muito bom. Se você está estressado, chegou, irritado em casa, vai lá, gente. Coloca esse jogo e começa a bater em todo mundo. Esse jogo é de luta, né? Como eu já estou dando aqui, falando um pouquinho para vocês. Só que ele não é um jogo de luta convencional, igual esses outros. Que é só a luta, você luta e acabou. Não, ele tem uma história por trás. Tanto é que o Tekken, ele foi feito desde o primeiro até o sexto. Então, repetiu muito, fez muito sucesso mesmo. E o primeiro jogo, ele foi feito para a Playstation. Depois eles fizeram para os consoles e tal. E assim, esse jogo, ele fala sobre um homem que ele era muito, muito rico. E aí ele decidiu fazer um torneio. Um torneio para o rei dos punhos de ferro. É o nome do torneio. E esse torneio ia dar para o vencedor um bilhão de dólares, se eu não me engano. Mas eu acho que é isso mesmo. Um bilhão de dólares. Então, imagine. A cidade inteira ficou, meu Deus do céu. Veio pessoas do mundo todo. Só que assim, esse jogo, eles começaram a lutar, 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 lutar. E acabou que tendo pai e filho lutando junto. Mãe, irmã, família. Um matando o outro. Por isso que ficou assim, todo mundo tão chocado. Porque você via assim, a história da personagem. E assim, você via que ela gostava da mãe dela. Só que pelo dinheiro que as pessoas estavam fazendo nessa cidade. E gente, é um jogo que vale muito a pena. Os efeitos especiais que tem nesse jogo. Então, se você soca o seu adversário na cara. Você vê o machucado assim. E assim, por ser um jogo antigo. Porque naquela época não tinha tantos recursos. E eles conseguirem fazer tantas coisas assim. Foi bem legal. Todo mundo amou esse jogo. E é muito, muito bom. Cada jogo que sai fica melhor. Agora o cenário, ele se mexe também. Então, se você tá em uma praia. Você vê a onda assim. O negócio. É muito, 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 muito bom, gente. Esse jogo. Vocês precisam jogar. Pelo menos uma vezinha. Se vocês jogarem em uma vez. Vocês vão ficar meio viciados. Vão ficar jogando toda hora, gente. Por isso que eu tô falando. Gente, jogue. É maravilhoso. É isso. Se vocês já assistiram esse jogo. Ou vocês gostaram ou não gostaram. Mandem lá na faixa do Facebook. Que eu vou estar lá respondendo vocês. Agora a gente vai pro intervalo rapidinho. Mas não saiam daí, porque daqui a pouco a gente vai lutar com mais. Você está assistindo Easy Channel Luton Art Studio Sound Tudo que você imaginar para diferenciar a divulgação do seu produto Luton Art Studio Sound E sinta a diferença Ligue para Luton Art Studio Sound 011-2026-0580 Ou 9665-6199 Operadora Vivo Ou se preferir 98427-8834 Operadora T Luton Art Studio Sound Pois o desejo é seu E a criatividade É nossa Estamos apresentando Fantasy City Voltando, gente E agora vamos falar sobre as lendas japonesas E a lenda de hoje se chama Akamanto E essa lenda, gente Ela é muito legal Bem estranha também Mas ela é muito legal Sabe aquele momento Que você Todo mundo teve aquele momento Você entrou no banheiro Aí você foi lá Você olhou para o lado E viu que não tinha papel de gênio Vai ser Já Meu Deus do céu E você não tem o que? Não tem sua mãe Aí você gritar Oh mãe, papel Não tem uma irmã Não tem ninguém ali Aí você ouve uma voz do além Perguntando se você quer papel Aí você aceita, né? Porque não dá para vir nessas situações É complicado É constrangedor É um momento constrangedor E a pessoa te oferece um papel E você pensa Ok, vou aceitar esse papel Ela te oferece assim Ela te sempre pergunta assim Você quer papel azul ou vermelho? Ela te pergunta Aí você fica meio Branco Mas beleza Mas se ela só tem esses dois Aí você fala lá o papel Só que assim Dependendo do papel que você escolher Você vai ter um tipo de coisa Se você escolher o papel vermelho Você vai ser meio que cortado Vão arrancar a sua pele Você vai morrer Óbvio E dependendo se você escolher o papel azul Eles dizem que esse espírito maligno Vai drenar seu sangue Ou se não vai te enforcar Até você morrer É um negócio assim Bem enforcar a sua garganta Um negócio horrível, gente Então Uma dica Quando eu oferecer papel Você fala Não, obrigada Em casa eu me viro Coloca uma blusa na cintura Gente Porque não aceita o papel De estranho, gente É isso Eu sei que é uma lenda assim Um pouco estranha Você fala Ok, tá bom Menina Você tá me assustando um pouco Mas, gente Daria medo, né De um negócio desse Bom, é isso Eu vou falar um pouquinho Da minha roupa pra vocês agora Que é O que? Esse vestidinho aqui Com a orelhinha E essa meia de cartas Que eu amei, gente Tá aqui, ó Realmente Essa meia de cartas Eu adorei Meio rainha de copas Eu achei De verdade Eu adorei Bom, é isso, gente Não esqueçam Se vocês fazem cosplay E se vocês querem vir aqui Conversar com a gente Mandem lá na página Gente Toda sexta-feira Às nove horas Não esqueçam Vem aqui Assiste Mandem lá Mandem recadinhos Que eu vou estar respondendo Todo mundo É isso Até semana que vem O que? É isso aí. Se inscreva no canal.